O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, CENIPA, ainda não concluiu o relatório que vai apontar as causas da queda do avião agrícola de matrícula PT-GOU da Aeroagrícola Santos Dumont de Cachoeira do Sul, ocorrida na tarde do dia 28 de agosto na localidade de Rincão da Guajuvira, interior do município. O piloto da aeronave, Luiz Paulo Corbetta Andrigueto, que morreu no acidente, fazia voo para a revalidação da habilitação de piloto. Por e-mail, a assessoria de imprensa do CENIPA informa que a conclusão da investigação não tem prazo, que, abre aspas, O objetivo da investigação realizada pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, CENIPA, é prevenir que novos acidentes com características semelhantes ocorram. A necessidade de descobrir todos os fatores contribuintes garante a liberdade de tempo para a investigação. A conclusão de qualquer investigação conduzida pelo CENIPA terá o menor prazo possível, dependendo sempre da complexidade do acidente.